Show sujeirinhas e assaduras. Papai e mamãe tranquilos é bebê limpinho e confortável. Toalhas umedecidas são muito utilizadas na hora de trocar o bebê quando ele faz cocô. Mas vou te contar uma coisa muito importante e que nem todo mundo sabe. Elas também são essenciais para manter o seu bebê limpinho e sem resíduos de xixi. As toalhas umedecidas ajudam a limpar as sujeirinhas que você não vê, deixando a pele do bebê protegida contra assaduras. Por isso, é importante usá-las em toda troca de fralda. Tenha sempre um pacote em casa e na bolsa do bebê. Elas podem ser utilizadas também no corpo, nas mãos e no rosto dos pequenos. Afinal, o cuidado existe na hora da troca e no momento de diversão. E para melhorar, as toalhas umedecidas Huggies possuem um diferencial. Elas são feitas de fibras naturais. Isso faz com que ela absorva mais e deixe o seu bebê limpo e protegido. Quer mais dicas como essa? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma